Caiu o preço do diesel, caiu o preço da gasolina, caiu o preço do gás e caiu o Deltan. Aquele do PowerPoint, do excesso de coletivas de imprensa, dos vazamentos de informações, da espetacularização dos fatos, do exagero em acusações, aquele das convicções. Mas Deltan não caiu por isso. Deltan caiu por burlar a lei da ficha limpa. A Federação Brasil da Esperança no Paraná, que eu presido, foi quem propôs a ação, na época, contra o registro de candidatura do Deltan Dallagnol. Eu não estou comemorando a cassação do deputado, até porque ele não deveria ter sido candidato. Ele sabia de tudo isso e enganou as pessoas que votou nele, inclusive. Mas o Deltan está pagando aquilo que ele sempre cobrou. A Lava Jato, a sua adoração pela lei da ficha limpa, que ele mesmo não cumpria. Falam de perseguição, que os ministros têm lado. O seu Sérgio Bonhos, o Nunes Marques e o Carlos Urbach foram indicados pelo Bolsonaro e votaram para caçar o Deltan. Aonde tem perseguição nisso? O que está nos autos não são teses, são provas. E quanto à prova, não tem argumento. Agora, querem politizar o tema. Agredir o PT. Mas por que o PT? Agora vocês descumpem a lei e a culpa é do PT. Ô gente, deixa a gente governar o Brasil. Deixa a gente cuidar do povo. Não é perseguição. É a lei. Todos têm que cumprir a lei. Ninguém está acima da lei. Até aqueles que usaram a lei para fazer política no passado como esse, que está sendo cassado. De vez, acabou a teoria bolsonarista que a terra é plana. A terra é redonda e a terra às vezes não gira, capota. E o resultado está aí.